Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões, galera, e hoje sem enrolação, vou falar rapidamente do Palmeiras Pay, que ainda está aprovando cartão de crédito para os seus clientes, é isso mesmo galera, então fique ligado comigo até o fim desse vídeo, que vou compartilhar um print de um inscrito aqui do nosso canal, que foi aprovado com limite inicial bacana, tá? Então, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para tirar suas dúvidas e ficar bem informado a respeito de empréstimos, cartões e contas digitais. Bom galera, por esses tempos, vocês observaram aí que eu tenho feito o vídeo diretamente indo ao ponto, sem enrolação, sem muita rudeio, já para entregar para vocês aquilo que de fato te interessa, tá? Então, quero te informar que o Palmeiras Pay continua se aprovando clientes no cartão de crédito ainda nesse mês de junho, tá bom? Então, se você ainda não abriu sua conta aí do Palmeiras Pay, volte mesmo aí na Apple Store, tá? E baixe o aplicativo do Palmeiras Pay, faça todo o seu cadastro e na sequência aguarde aí a análise da função crédito, tá galera? Só seguir o passo a passo, que com certeza pode dar muito certo para você, tá bom? E dessa vez, com mais um inscrito aqui do nosso canal, não foi diferente, tá? Ele compartilhou as informações lá no nosso grupo de WhatsApp. Nossa amiga Elias, galera, falou o seguinte, vocês podem ver aí, ó. Aprovado no Palmeiras Pay, né? Deslize para ajustar o limite do seu cartão. Limite atual, R$ 1.440, tá bom? Então, esse foi o limite inicial do nosso amigo Elias, né? Que é inscrito em nosso canal e também participa aí do nosso grupo de WhatsApp, galera, que foi aprovado por esses dias com R$ 1.440,00 no cartão de crédito Palmeiras Pay, tá? Então, fique atento, tá? Se vocês estão procurando um cartão de fácil aprovação, que te dá uma análise rápida, recomendo para vocês o cartão de crédito Palmeiras Pay. E também o seu irmãozinho aí, né? O cartão Carmen Steffens, que também foi líder de aprovação com excelentes limites aí, né? Para vários e vários clientes no ano passado, tá bom? Então, fica essas duas opções para você. E me conta, você já tem o cartão de crédito do Palmeiras Pay? Qual foi seu limite inicial? Já recebeu aumento de limite? Deixa aqui abaixo, ok? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E para receber mais informações, deixa aí seu like, se inscreve em nosso canal e participe de forma totalmente gratuita do nosso grupo de WhatsApp para ficar bem informado a respeito de empréstimos, cartões e contas digitais. Forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí